olá turma tudo bem com vocês vocês sabem que dia é hoje vamos descobrir vamos para o nosso calendário hoje é quarta-feira quarta-feira dia 3 o mês é agosto e o ano 2022 e a nossa data escrita fica assim quarta-feira 3 do 8 de 2022 o 8 representa agosto o oitavo mês do ano já passamos por janeiro fevereiro março abril maio junho julho agora estamos em agosto vamos descobrir como está o dia hoje? vamos lá o dia está ensolarado o dia está nublado com sol entre nuvens ou o dia está chuvoso descubra aí na cidade onde você mora tenham todos uma ótima aula bons estudos